O que há seguido talvez essa não conheça A ligandão da levinha na arena lá no clã Mas há no burro, por incrível que o pareça Era como mais famoso que no Vaticano pampa O que há seguido já nasceu como um pedente Tinha um olho, mas não meia da testa Os palados são os dois em vida Por isso fazemos que adquirir a cesta A levinha aberta e as coisas aperta E é uma maneira de melhor pensar E ao que estava lá, tudo bem adorou Tentava ser, mas não se deixava enganar E inicia eu com os seus motores Cuidado de esse dia, cuidado de esse dia Cuidado de as minhas horas Cuidado de esse dia, cuidado de esse dia Cuidado de as minhas horas não conseguem Cuidado de minha gente, cuidado de minha gente Cuidado de as minhas horas não conseguem 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 Sabeira de razão e de desejo A noite é cedo sobre as trisboas 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 A noite é cedo sobre as trisboas